O técnico Lazzarone foi o mais atingido, olha aí. Logo aos dois minutos a resposta da seleção. Bebeto chuta rasteiro no canto, tá aí. Brasil 1, Venezuela 0. E a comemoração você vai ver depois do replay. Você não deve ter visto, mas vai ver de novo agora. Revoltada do Bebeto, olha só. Brasil! A seleção errou 46 passos durante o jogo. Só Giovani errou 8. E a sucessão de enganos irritou a torcida baiana. Mesmo errando, o Brasil era melhor também. O aniversário era a Venezuela, né? Se lançar para Bebeto, sofre certo o gol. Vai lá, Giovani, faz. Brasil 2, Venezuela 0. Entrega para Baltazar fazer aquele gol que até eu faria. 3 a 0 no Brasil. Acompanhe no replay o gol de Baltazar. No Brasil! O aniversário tomou a bola, dribla, taparel. Marca o primeiro gol da Venezuela na história das partidas contra o Brasil. 3 a 1, Brasil. Em todo o jogo, a Venezuela só acertou. No gol, sabe quantas vezes? Vou te contar. Duas vezinhas só. Tá aí o gol da Venezuela. Errou o gol várias vezes. Veja como ele perde com o pé. E veja como ele perde com a cabeça agora. Quer ver? Olha o Brasil. Vai chegar no quarto do gol. É o Valdo com a bola. Bora cruzar do top. Baltazar, Baltazar. Chilapia assim não dá. Uma estreia de amargar da seleção. 3 a 1. Tema de barangueira!